Vai a de arara passa pelos ares daqui pra ali Fica no olhar a flutuar o leque dos buriti Se abre sobre a cidade verde o céu de anil No coração da América, terra de ócio, de sol e rio Cuiabá, de onde se ouviu? Som de índio cantando à beira do rio Cuiabá, de onde se vê? Cuiabá, essa capaça de Cuiete Cuiabá, dos pacus, dos forrundos Dos cajus, do João, São Sebastião Da capopla de pele queimada, de levejetos Leques de palha, talhas de São Gonçalo A essa gente, esse calor Quero pra sempre com muito amor Cuiabá Cuiabá, de onde se ouviu? Som de índio cantando à beira do rio Cuiabá, de onde se vê? Cuiabá, essa capaça de Cuiete Vai a de arara passa pelos ares daqui pra ali Fica no olhar a flutuar o leque dos buriti Se abre sobre a cidade verde Céu de anil No coração da América, terra de ócio Sol e rio Cuiabá, de onde se ouviu? Som de índio cantando à beira do rio Cuiabá, de onde se vê? Cuiabá, essa capaça de Cuiete 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 Cuiabá, cuiabá, cuiabá